Fui fazer um exame de rotina e o exame deu uma alteração. E o médico pediu que repetisse todos os exames e consultou um câncer. Eu fiquei doente, fui internada. Ao chegar no hospital, entrei em coma. Fui desenganada pela medicina porque no dia seguinte, eles falaram com meus familiares que preparassem o caixão, que eu não tinha jeito. Eu tinha que tirar o outro e rápido. Ele falou, você vai sair daqui do consultório e já vai marcar a cirurgia o mais rápido possível. Aí tive um mês em coma, três meses internada. Fizeram novos exames e acusou a doença de leptospirose. Surpreendeu a medicina. Porque ele disse que nunca viu na vida deles uma pessoa que contraiu uma doença dessa e soube viver. Ali eu usei a minha fé. O que você fez? Eu saí dali, não marquei a cirurgia e vim fazer o tratamento. E usei a fé. E quando eu pedi para repetir os exames... Antes da cirurgia, você pediu para repetir, aliás, nem marcou a cirurgia, pediu para repetir os exames. Sim, senhor. E aí? Porque eu tinha certeza que o Deus vivo que eu conheci aqui, ele ia operar o milagre na minha vida. E foi isso que aconteceu. Karina, está terminando o ano com algum câncer no útero? Não, senhor. Não precisei tirar o útero e está limpo. Estou curada. Não morreu porque está aqui? Com certeza. Porque, né, Deus restaurou a minha saúde. Como é que está hoje? Estou bem, estou curada, graças a Deus. Acabou? Acabou. O que o médico falou? Ele disse que não tinha jeito, né? Mas depois. Mas teve jeito, não para o médico, mas para Deus, né?